ONG e CPMA Organização Não-Governamental Centro Profissionalizante Mão Amiga Cursos únicos no Brasil e na América Latina Aprenda a consertar óticas rígidas cirúrgicas, microscópios e endoscópios flexíveis. Quando o assunto é resistor elétrico, logo vem aquele monte de dúvidas como, por exemplo, o que é resistor? Qual a tabela de cores e os tipos de resistores? Como calcular a tolerância do resistor? Enfim, vamos responder todas estas perguntas e dar muitas dicas e informações sobre os resistores elétricos. Vamos lá pessoal! O que é um resistor? O resistor é um componente elétrico passivo que tem a função primária de limitar o fluxo da corrente elétrica em um circuito. Para facilitar o entendimento, observe o exemplo da água passando por um cano representado na imagem abaixo. Neste caso, um determinado fluxo de água é uma analogia à corrente elétrica que flui em um circuito elétrico. Portanto, quando criamos uma resistência ao fluxo da água, a corrente irá se reduzir. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma